Em relação a, por exemplo, histórias, lendas, assim, mitos, por causa dos tesouros, da serra, alguma história que... Dá, e isso já te habrão isso informado, sim, e diante que esta zona era muito rica em... Há um arroyo que se chama Oromanita, então cai a ver pequenas pepitas de ouro, que algo por tudo vão a poder ter essas semanas próximas, contra a Extremadura, as bateas, e isso eu visto mais, e seguindo acendo, e na zona de Nafrias, está aí cerca, as bateas que vêm em francês, e isso para sacar, ao melhor não, não sacan nada, então já havia um... isso, por aí já não o conheci, e isso, não o vi nunca, Félix. Mas não conheces, assim, aqueles mitos, aquelas leyendas que se contam às crianças, ou dos avós, que tenhas ouvido os teus avós? Pois agora não... Não te lembras? Não, não me lembro agora. Não faz mal agora. Já estuvo aqui uma vez, perdido este bom neto, Sonsol e Sonega, e também me dixo, e as bruxas existen ou não existen? E aí que acerta as bruxas e tal, e aí também te digo que a infância e todo isso, pois que tive menos contacto aqui, porque vinha quatro dias. Estava estudiando, fiz ali o bachiller, o magistério estava sempre em cidade, não é que fora de cidade, nem muito menos. Então aqui vinha com meus amiguinhos, aos lagartos, aos nios e tal, aos guatequis, e a Semana Santa, igual que no aro, porque não se podia fazer ruído, nem se podia agitar, e então diz que a maior nível, não o sei, porque sempre estuve em cidade. E podias-me descrever o teu dia desde que te levantas, desde que acordas, desde que saís da cama, até agora? Já me abri, já me abriu. Já me abriu a porta. E me han tirado todos, já me abriu, perdona. Não fico de hambri pra que não se passe em pala. E que é? Um passeio para ele. Como é o dada? Se está estudando também. Se está estudando, que está feliz? Estou aí, em Alberto. Estou aí, não é isso. Que curso faz? O F.P. A formação profissional? Sim. Algum módulo? Algum módulo? Não é? Pois bom. Este estúdio é importante. A mí, eu me impreso no estúdio. O pai, não é só no estúdio. Ah? Pois eu agarrie também. Sim. Ou ele vai passar. Ou ele vai passar. Ou ele vai passar. Ah, ele vai passar uma salchinha. É agarrie de... Mas esta cordona é de... Dan cornoqui, não. Pois é... É busco a selección. Dan cornoqui fininha. Porque o cabalho de um... Tardamuto não sei. Não. Esta é toda cordona, minha amiga. Já, já. Se estou vendo, parece uma adituna. Aqui um montão... Ali na ferrena, havia muitas? Não, me dira a dentro e é para que... da cara menor lá. Ah, sim, sim. Para aí, que era aí. Que é que eu ia dar o brilho. Pô! 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 Então... Tens, assim, algum... Algum acontecimento que tenha marcado mais? Hum! Sei que estou profissional. Espera! Sei que... Sabe o que passa? Que não é que sei... Nada do outro mundo. Mas eu vivo bastante. Então, isso é um montão da neta. Incluso aqui em Cabalho, sabe? Míri de uma neta. Isso param com aquilo que não me frui para nada. É como diz... É vida. É como diz Francisco Umbral. Eu venho aqui e falo dos meus gatos e dos meus perros. Dos meus cavalos, eh? Então, olha... Muito obrigada por esta atenção. Não! Quando quiseres... Se alguma vez queres vir aqui tomar algum plan de confiança, sem nenhum tipo de interesse... Jesus... Que vamos dar ali um ratinho de sal. Tomar um brudinho, sem montar e sem gastar e sem nada. Não vai. É como eu estou indo assim, sabe? Ao natural.